Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 O general mandou madeiras, não chegando ao mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do espaço Mandou tocar com as cores no chão O general mandou pintura a vida A gente tá atrás, eu tô indo embora agora, eu tô sem as curadas Eu tô indo curada agora Música Música